O quilo não é um litro não, o quilo e meio não é um litro e meio Mas antes vai ser agora, é hora do recreio A gulha vira palha no banheiro, é Duas da tarde não é duas da manhã Prefere menta, mas assim tô pelando A loja fica cheia, mas a pátria faliu A padeira vira fio, um papio Aquele escopo, é reciclável O amante fica mais amável Porque o saco, não sai de cima Bebeu só, não vai desgravar um pedaço O quilo não é um quilômetro O quilo não é um litro inteiro Mas se transformar...